Hoje é um outro dia As suas mentiras caíram por terra ainda ontem E minhas tolices de homem que ama não vai mais ouvir Não tenho mais nada a não ser desprezo pra lhe oferecer Eu que ainda ontem desejava que fosses muito feliz Vim com o outro que você de mim tentou esconder Pra sempre me esqueça e não me agradeça o bem que eu lhe fiz Você foi artista, soube me enganar melhor que ninguém Mas as pernas curtas que a mentira tem a verdade alcança Pra lhe desprezar eu serei agora um artista também Pois você traiu meu sincero amor e minha confiança Você foi artista, soube me enganar melhor que ninguém Mas as pernas curtas que a mentira tem a verdade alcança Pra lhe desprezar eu serei agora um artista também Pois você traiu meu sincero amor e minha confiança A mentira tem a verdade alcança Ahahahah Eonha 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 Obrigado.